Amor, abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Amor, abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar como o sol, como a luz, como a flor. Amor, abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Amor, abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Amor, abre teus braços e canta a última esperança. Amor, abre teus braços e canta a última esperança. A CIDADE NO BRASIL 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 PARA AMOR DO ARO POBRE DE MIM QUE SÓ SEI TE AMAR A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vindo, não vindo A vida tem fim E gente que passa se rindo Zumbando de mim E eu a falar em estrelas Para modular Pobre de mim Que só sei te amar Pobre de mim Que só sei te amar 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 Pobre de mim Que só sei te amar Que só sei te amar Pobre de mim 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 Se Ana soubesse Que quando ela passa O mundo tem rio Se este graça Fica mais lindo Pobre de mim Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Pobre de mim 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 Inequidável de você Oh, desiste por aí Que fala que eu tive um instante Não fala nada, não tem Já me divisei que eu tive um instante Não deu nada, não sobrou nada Voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É que faça lá se dó Fica sempre sem nenhuma Tipo uma nota só Fica sempre sem nenhuma 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse aqui, este sangue Feito de uma nota assim Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de fazer Como eu sou a consequência Inevitável de vocês aqui Pestiça minha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quando estivesse por aí Eu falo tanto e não escuro Não falo nada Choro de lhes e tudo Mas cada vez não me deu muito Sobrou nada Vou ter pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer ter essas notas Quem é que eu posso avançar Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Sempre acaba sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica em jogo Fica sempre sem nenhuma Fica seja